Agora, agora, no Bom Dia Ivinhema. Plantão 193, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas 24 horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão 193, aqui na 104. Bom dia, ouvintes da rádio. Aqui quem fala é o Sargento Cabreira. Estas foram as ocorrências das últimas 24 horas aqui do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. Por volta das 14h30, fomos acionados para averiguar tentativa de suicídio por uso de fármacos ou de substâncias tóxicas no Barra Itapuã. Ao chegar no local, a guarnição tomou as medidas cautelares de se identificar e chamar a suposta vítima pelo nome, a qual, depois de alguns minutos, respondeu à guarnição afirmativa que estava bem e que não precisava de socorro. Após muita insistência por parte da guarnição, a vítima abriu rapidamente a porte de sua residência, conversou rapidamente com sua amiga, que esteve no local, e disse que estava tudo bem. A guarnição deixou a residência na responsabilidade da mãe da vítima. Por volta das 17h, a guarnição deslocou até a Praça Central, local de concentração pública, onde havia a popular Feira da Lua, onde permanecemos até às 18h45. Às 18h45, a guarnição foi acionada para averiguar acidente de trânsito colisão entre um caminhão Scania e uma F1000. Ao chegar no local, deparamos com a vítima da F1000, inconsciente, com suspeita de fratura na perna esquerda, sem reação pupilar e motora, onde a saturação desta vítima estava baixa e, inclusive, os batimentos cardíacos. Diante dos fatos, a guarnição imediatamente mobilizou a vítima e a transportou para o hospital municipal, onde ficou aos cuidados médicos. O motorista do caminhão Scania, de 49 anos, estava consciente e orientado. Aparentemente, nada sofreu, porém, foi transportado para o hospital municipal, onde também ficou aos cuidados médicos. A polícia rodoviária estadual esteve no local, onde ficou responsável pelo mesmo. Por volta das 0h39min, estivemos ali no Jardim Aeroporto, onde transportamos uma vítima que teve a queda da própria altura. Esta vítima teve pequena hemorragia pelo nariz. Por volta das 2h28min, na madrugada de hoje, aconteceu um acidente de trânsito, choque, num coqueiro na Avenida Panamá, próximo à loja Beijotex. A vítima estava consciente, orientada, com escoriações pelo corpo e um corte no joelho direito, um corte contuso. Então, essas foram as ocorrências nas últimas 24 horas. O Corpo de Bombeiro de Viema comunica que estarão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para o projeto Jovem Bombeiro no Enem, que é um curso preparatório para o Enem com videoaulas no quartel. Neste ano, os participantes do projeto poderão fazer o uso da Academia de Musculação do Quartel, que possuirá aparelhos novos e profissionais qualificado à disposição. Para mais informações do projeto e ter acesso ao formulário para pré-inscrição, só acompanhar o Corpo de Bombeiros Militar de Viema no Facebook e Bombeiros e Viema no Instagram. Então, essas foram as ocorrências das últimas 24 horas. Saindo hoje de serviço, eu, Sargento Cabreira, Sargento José Rosa, Cabo Almeida e Soldado Arevalo. Entrando de serviço, a guarnição do Sargento Everton, Tenente Gilberto, entre outros componentes da guarnição. Fiquem todos com Deus e tenham todos um excelente dia.